Oi amor minha vida, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, aliás um vídeo que vocês tem um tempo já que estão me pedindo pra estar gravando, que é mostrar todas as minhas bases, falar de todos os tons das bases que dão certo na minha pele, que tá aí bem, e aí eu trouxe pra vocês aí um tantinho de base deixa o likezão cheiroso do nosso amor, já se inscreve também nesse canal minha vida, tem uma playlist aqui de maquiagem cheia de dicas, coisas maravilhosas, então se inscreve, fica por aqui e bora começar mostrando essa rindeza bom, aqui tem de tudo, tem Ruby Rose, tem Belha Rainha, tem Tracta, tem Eudora, tá? Eu vou começar com essa base aqui que na verdade, essas duas bases, né? Que são da Max Love, ó, essas duas bases aqui, que eu confesso quando eu comprei, eu não dei muito, muita ousadia pra elas não, sabe? isso aqui ó, primeiro, comprei na 25, tem muito tempo, eu paguei 12 reais essa cor é a cor 43, tá? 43 e foi uma das melhores bases que eu já usei na minha vida de cobertura, durabilidade, fixação, tudo assim, ela é muito, muito boa cremosa, secagem rápida, né? E ela tem um efeito mate, oil free eu lembro que ela lançou, assim que começou a sair esse lance de base totalmente mate, né? e aí eu fui na 25, comprei, paguei 12 reais e cara, muito maravilhosa não sei se ainda tem dela por aí, porque eu nunca mais vi só que ela é uma base muito boa, também não sei se mudou a embalagem enfim, o meu tom dessa base é o 43 e ela fica perfeito no meu tom de pele perfeito, perfeito, perfeito ela oxida, mas muito pouquinho, muito pouquinho mas ela tem um acabamento perfeito, o tom fica perfeito ela é maravilhosa, porque é uma base que acabou então assim, pra uma base minha acabar é porque eu sou loucamente apaixonada por ela porque eu tenho muitas bases, né? então quando acaba é porque eu usei bastante então isso quer dizer que eu gostei muito então essa base aqui, ela é muito boa e aí, me inspirando nela, eu quis comprar outra da Max Love e comprei essa base mate vegana, ó essa com a embalagem verdinha, que eu também gosto só que eu só acho que a cobertura dela não é tão boa igual a essa essa daqui eu acho ela mais grossa eu gosto mais da cobertura dessa do que dessa mas sobre tons, né? porque a gente tá falando aqui hoje sobre tons esse daqui é a cor 44 é o mesmo, né? não, aqui essa aqui é 43 essa daqui é 44 ó, base líquida vegana 44 eu acho que esse aqui é o tom eu gosto dela, mas eu ainda acho que a de tons essa aqui ainda cabe melhor na minha pele, sabe? ela fica mais bonita, um tom mais certo mas essa base também, ela é muito boa também dá certo o tom dela todas as bases que eu trouxe pra vocês hoje são bases que o tom deu certo na minha pele mesmo depois de um acabamento porque quando a gente faz iluminação coloca pó, as coisas a base muda, a cor da base muda então todas as bases que eu trouxe pra vocês aqui são bases que no final dá tudo certo sabe? aquelas histórias de calma, gente só um pouquinho claro, só um pouquinho escuro mas no final vai dar certo são essas bases que eu trouxe hoje então essas duas da Max Love eu amo, eu indico demais ela é muito boa e a minha cor dessa daqui é a 43 e essa daqui é a 44, tá? as duas dão bem na minha pele vamos falar de base da Abelha Rainha hoje eu trouxe a base que deu mais certo no meu tom de pele eu uso a Abelha Rainha há muito tempo, né? vocês sabem, já usei tudo que é base tudo que é lançamento eu já usei da Abelha Rainha e a base que deu mais certo que eu sou apaixonada com certeza é a multi-benefício essa daqui, ó, que contém ácido hialurônico ela tem uma cor que ela ainda fica um pouquinho claro no meu tom de pele mas no final ela oxida, né? e quando eu termino de fazer a maquiagem ela fica muito bonita na minha pele essa daqui é a cor beige escuro é a beige escura essa daqui se não me engano, dessa linha é a mais escura que tem ficou muito bonita deu certinho no meu tom de pele porque ela oxida ela oxida, ela chega mais no tom da minha pele, tá? então quem tiver o meu tom de pele aí pode comprar esse beige escuro aqui que vai dar certo senhora bom vamos para a senhora bom de senhora bom eu trouxe duas bases eu trouxe duas linhas, aliás eu trouxe a linha da Colortrend, ó a matte real que vocês sabem que eu amo trouxe dois tons por que dois tons? quando eu comprei a primeira vez eu comprei essa daqui que é a marrom clara vocês lembram? tem vídeo no canal é um vídeo muito famoso aqui no canal e ela ficou um pouco parece que eu tava com terra na cara, sabe? ela ficou um pouco escura meio avermelhada meio esquisito mas eu tava usando o mesmo assim eu fui arrisquei comprar o castanho e foi a melhor coisa que eu fiz também tem vídeo aqui no canal testando os dois os dois tons e o castanho quando eu não pego tanto sol quando eu não vou pra praia ou quando eu não vou pro meu pai o castanho dá certinho no meu tom de pele agora quando eu não tô bronzeada eu tenho que misturar os dois tá? mas entre os dois eu posso dizer que dá mais certo seria o castanho porque se eu não pego o sol ele dá super certo na minha pele se eu pego o sol eu tenho que misturar esses dois que é o marrom claro e o castanho tá bom? misturando os dois fica perfeito gente misturando os dois chega no tom certinho correto do meu tom de pele só que daí tem esse lance do jeito da misturinha né? tem que ter o jeito da misturinha ó tô na frente da janela aqui o sol tá indo e voltando então vai ter hora que vai ficar claro vai ter hora que vai ficar escuro tá bom amiga? tá bom? então dá uma mate real são esses dois tons que eu gosto mas o que eu posso dizer que dá mais certo no tom natural da minha pele é o castanho gente hoje é pra falar de tons tá? não vou falar de cobertura não vou falar de valor nada é os tons que dão certo na minha pele ainda da senhora Avon temos aqui dessa linha aqui ó que a embalagem toda é preta o tom que deu super certo que eu sempre compro dessa linha é o mel escuro desde quando tava lá naquela embalagem da Avon True quem lembra? já era esse tom e eu tô apaixonada sou apaixonada aliás por essa base porque o tom dela fica perfeito na minha pele também e então fica aí a dica tá? pra você que tem o tom da minha pele mel escuro essa embalagem assim aqui ó da dona Avon toda pretinha tá? é uma base muito boa dá pra construir camadas ela é uma base fina que você consegue construir camadas então é por isso também que eu gosto dela posso usar como reboco posso usar como make leve então ela é muito funcional e o tom maravilhoso na minha pele aí no mel escuro Eudora vocês sabem que eu tenho a base da Nina né? da Eudora porém eu não gostei dela assim eu não nem que eu não gostei a textura dela não é pro meu pro meu tipo de pele né? ela tem uma textura bem hidratante minha pele é oleosa então não dá certo então a base da Eudora que eu gosto tanto da cobertura quanto da textura e tom é essa daqui ó da Eudora sou a base ultramatte a minha cor é a Beige Escuro 1 tá? Beige Escuro 1 e eu também amo de paixão essa base inclusive a cobertura dela me lembra muito essa daqui ó da Avon são duas bases que me lembram muito textura uma da outra sabe? fininho mas ela vai construir camada tem uma cobertura bonita uma fixação boa realmente é mate e chega muito bem no meu tom de pele Beige Escuro 1 tá? quiser ir comprar uma base da Eudora eu indico essa daqui a minha da Nina é essa daqui ó é essa que é o tom deixa eu ver se eu acho cor 75 tá? a cor até que deu certo tem vídeo dele aqui no canal também a cor deu certo que eu não gostei dele foi da textura tá bom? mas essa daqui ó minha cor é 75 tá? quiser arriscar agora tem uma de cobertura cor, fixação tudo de bom eu prefiro essa daqui tá bom? cor Beige Escuro 0.1 da Boticário eu não tenho muitas bases da Boticário né eu não compro muitas coisas na Boticário inclusive é uma coisa que eu até queria poder comprar mais mas não sei então eu não tenho o costume de comprar base da Boticário eu tenho outras coisas aqui da linha Intense e uma base que eu comprei da linha também da linha Intense que deu certo na minha pele foi essa mate aqui ó super fix da Intense no meu tom escuro 1 tá? tom escuro 1 eu gosto dele inclusive eu tô com ele na minha pele aqui eu usei ele hoje pra fazer uma maquiagem pra gravar fazia tempo que eu não usava ele eu usei ele fica muito bonito gente é uma base também que fica muito bonita na pele que eu tenho feito mate e o tom também cai muito bem no meu tom de pele escuro 01 a base da Intense mate super fix tá? tão anotando? rubirose temos rubirose também aqui eu trouxe uma base que das que eu tenho aqui é a que dá mais certo mas eu sei que essa base ainda que esse tom ainda não é o tom ideal que é essa linha Soft Matte Chocolate 6 olha eu não sei eu acho que ela como ela é uma base que oxida bastante eu acho que ela fica escuro ela começa tudo bem depois ela dá uma oxidada mas entre ela e uma outra que eu tenho aqui essa que dá mais certo quando eu finalizo a maquiagem que eu falei pra vocês lá no começo de que no final dá tudo certo né quando eu finalizo ela fica muito bonita na pele né quando eu faço iluminação aqui embaixo do olho enfim mas eu acho que ainda não é o meu tom eu não conseguia ainda encontrar o meu tom nessas novas bases da Ruby Rose né então esse daqui é o que eu tenho aqui essa tem uma outra e essa aqui é o que eu mais gosto que dá mais certo que é aí então a Chocolate 6 tá eu quero também comprar Caputino que me falaram Caputino também pode ser que dê certo no meu tom de pele que eu quero comprar também mas as duas que eu tenho aqui essa daqui é a que dá mais certo tá bom Tracta essa base da Tracta sou apaixonadíssima eu usava muito ela como corretivo mas agora eu uso ela como base mesmo no rosto todo que é a base matte alta cobertura essa daqui ó muito boa minha cor é 05C e eu gosto dela quando eu não tô bronzeada tá quando eu não tô bronzeada ela dá super certo quando eu tô bronzeada ela fica um pouquinho clara na minha pele sim e aí é quando eu uso ela como corretivo porque ela cobre ela tem uma cobertura maravilhosa gente eu uso ela como corretivo quando eu tô bronzeada quando não dá pra passar no rosto todo e eu nem preciso passar corretivo de tão boa que ela cobre muito bem todas as imperfeições né então essa cor aqui que eu gosto muito é 05C já testei a 06 e ela fica escura real no meu tom de pele então é 05 mesmo em ponto final e dá tudo certo com ela ela é muito boa realmente top demais tá bom então anota aí 05C essa base matte alta cobertura da track temos uma base aqui que eu comprei porque eu gosto da blogueira mas eu nem uso tanto essa base eu também acho que ela não é uma base no tom perfeito da minha pele mas ela dá certo no final tá eu não comprei outra base porque eu não ia gastar dinheiro de novo né se não desse certo enfim que é a base da Mari Maria Makeup essa daqui ela é uma base que eu passo ela ela fica linda só que ela dá uma pequena oxidada e eu acho que ela foge do tom da minha pele sabe ela foge ela fica um pouquinho escura então eu gosto dela sim mas depois de finalizada tá como eu só tenho ela e não vou comprar outra né pra chegar no meu tom de pele não vou comprar essa daqui é a beige escuro tá a beige escuro e ela ainda fica um pouquinho escuro no meu tom de pele mas dá tudo certo no final por isso que eu trouxe ela que é uma base que no final ela fica muito bonita quando faz a finalização de iluminação e tudo mais ela fica realmente bem bonita na pele tá bom então a cor aí é a beige escuro mas eu recomendo vocês numa loja que tenha provador pra vocês poderem testar quando eu fui não tinha provador então foi assim que lançou então eu fui bem que não tire no escuro assim lá não tinha provador comprei ainda bem que deu certo arrumando deu certo mas se vocês forem comprar e não tiver e tiver provador prova prova todas as bases da Mari Maria tá até chegar uma aí que você acha que dá certo mas isso dá certo sim no final dá tudo certo vamos falar de Natura deixei por último essas duas bases da Natura que é as duas que eu mais gosto e que eu uso sempre que é a base em matte gold e a base em mousse as duas da Natura Una o que acontece gente é um pouco né polêmico essas bases da Natura na minha opinião porque eles não tem a Natura não tem o nosso fundo de pele né infelizmente a Natura não chega do nosso fundo de pele negra então foi muito difícil encontrar a base da Natura essas duas aqui se eu falar pra você que olha ela sai perfeita perfeito o tom da minha pele não elas não ficam fica ainda um pouco claro tá bom essa daqui é a gold castanho 20 e essa daqui também as duas são castanho 20 tá bom fica um pouquinho claro fica mas elas também oxidam e aí chega no meu tom de pele mas se você é do meu tom e quer uma base da Natura gente tem que ser uma dessas duas uma dessas duas porque todas as outras do catálogo tem um fundo rosado tem um fundo esbranquiçado assim acinzentado que não dá certo essas duas foi as duas que chegou no nosso no meu fundo né no nosso fundo assim de não tem a Natura não tem que eu não entendo gente porque a Natura é Brasil puro né e sabe que as mulheres brasileiras tem esse fundo aqui mais alaranjado enfim as duas que dão mais certo são essas daqui mas não são perfeitas é que de toda a linha de bases da Natura são as duas que dão mais certo no meu fundo no meu tom de pele tá bom que é a castanho 20 já testei outras fiz misturinha tarará tererê não deu certo então o que dá mais certo são essas duas e é o que eu indico pra vocês e pronto minha vida essas foram as bases que deram muito certo na minha pele ou elas começaram super bem ou elas finalizam muito bem também chegando no final dá tudo certo se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando aquelas bases que eu não gosto que eu não compraria que não deram tão certo comenta aqui embaixo que eu venho aqui e faço sim tá bom porque eu acho que ajuda na hora de vocês comprar quem tem o meu tom de pele ajuda a comprar as bases porque gente toda vez que eu vou comprar base é uma luta eu sempre venho aqui no youtube atrás de blogueiras com um tom parecido com o meu até porque no celular ou na televisão não dá pra gente ver real o tom da pessoa então é bem difícil mas acaba que ajuda ajuda sim todas as bases que eu comprei aqui foram pesquisando também algumas delas no youtube e deu muito certo então se vocês querem mais vídeos como esse comenta aqui embaixo que eu volto aqui e faço as bases que eu não gosto que não deu certo que ficou tudo carado deixa o like lindo se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal tá bom minha vida vai no instagram também pra gente conversar muito mais por lá e é isso beijão no coração maravilhoso na minha vida inteira a gente se encontra amanhã minha amiga amanhã cedemos juntos aqui novamente tá bom beijão e até lá e aí Obrigado.